e estamos de volta o programa de hoje que aliás é muito especial muito importante é sobre uma reflexão do setembro amarelo se você perdeu o primeiro bloco volte e assista está na descrição desse vídeo porque é muito interessante se você já viu vem comigo para o segundo as nossas convidadas de hoje são vanessa muniz síndica profissional síndica cinco estrelas apresentadora da conde tv e tamir lopes especialista em programação neurolinguística também começar esse segundo bloco com você você falou de uma técnica importante que é o rapor tem mais alguma técnica que você pode passar para quem está vivendo um momento de ter alguém próximo com uma depressão ou com algo similar a isso porque a gente fala muito depressão a gente fala muito em pânico a gente fala muito em invernalte mas na verdade eu gosto do conceito de que não adianta ficar classificando né a pessoa tá com problema psíquico qual é qual a se enquadra na ansiedade se enquadra em que sede se enquadra acho que ficou também a psiquiatria também eu faço uma crítica eu tenho amigos psiquiatras que fazem essa crítica ficou muito na questão de classificação e esse é o menos importante né acho que mais importante é a gente entender aquela pessoa tá com problema psíquico muitas vezes precisa de um profissional muitas vezes precisa de remédio sim e também esse é um ponto importante que você falasse mais eu acho que você falou muito importante né é a gente ter consciência de que nós não somos médicos né então ter essa noção até onde eu posso ir e de onde em diante não cabe a mim é como especialista de programação neurolinguística eu não trabalho com diagnóstico eu trabalho com comportamento então quando a pessoa tá com um comportamento indesejado que ela gostaria de reagir de uma forma diferente mas ela não consegue é isso que eu vou trabalhar se a ansiedade se é um não a depressão clínica tá mas um é um estado depressivo para mim não faz a diferença a diferença faz ela está sofrendo porque tá tendo uma resposta que gostaria de não ter e a a gente vai trabalhar o que reprogramando padrões desde que a gente nasceu ricardo a gente recebe informações que vão criando entre aspas programas na nossa mente e programas automáticos porque a gente não precisa aprender cada vez que acontece um exemplo bem simples você aprende andar no plano depois sobe um pouquinho você não precisa aprender de novo você vai aprender andar na escada aí você não precisa aprender cada escada diferente a nossa mente generaliza ela pega um aprendizado né e coloca para qualquer coisa semelhante aquilo e isso vão criando que nossos programas que direcionam a nossa vida então quando uma pessoa tá tendo respostas indesejadas é porque provavelmente ela tá respondendo com um programa que hoje já não é mais adequado talvez tenha sido adequado lá na infância na adolescência mas que hoje já não funciona mais a pessoa se tornou um adulto que deveria saber como se posicionar mas como tem um programa lá de trás da criança que muitas vezes é um trauma que nem parece que é trauma que é uma coisa simples para criança foi grande e aquilo continua ecoando e a pessoa vai sobrevivendo não vai vivendo e vai empurrando e vai como a bola de neve sabe a gente generaliza omite e distorce né generalizar eu vejo tudo da mesma forma omitir é quando eu não percebo exemplos diferentes daquilo que eu acredito e distorcer a realidade é encontrar formas de confirmar aquilo que eu tô pensando que eu tô acreditando e a gente vive refém de tudo isso quando a pessoa me procura que ela está justamente uma resposta que não é legal não tá sabendo se relacionar hoje tem um monte de rótulo né fobia agora fobia só se eu me procura eu vou buscar o que o comportamento eu não sou médica eu sou uma especialista de programação neurolinguística e eu sempre pergunto é quais são os sintomas e se eu percebo que tem qualquer coisa que seja necessário eu vou pedir para que ela procure um especialista médico médico porque aí eu posso fazer o meu trabalho mas o médico faz o dele e eu acho que essa consciência de que a gente não tem o poder né de curar o outro e saber até onde a gente pode ir é muito legal porque você não corre o risco de atrapalhar um processo de uma pessoa que tá indo para um lugar que não é legal né Vanessa tem um ponto que assim na minha visão as mídias sociais atrapalharam muito mais as pessoas porque todo mundo é muito feliz na mídia social então você olha e fala meu Deus como todo mundo é feliz ninguém tem problema e assim vai criando uma doença de que você é o estranho no ninho então nossa Vanessa é perfeita também é perfeito Ricardo é perfeito gente eu vou te falar eu conheço muita gente eu conheço influencers conheço jogador de futebol eu tava com jogadores de futebol final de semana que contaram problemas que tiveram e assim os caras acham o cara é milionário cara tem cem milhões no banco é tudo que eu queria a outra tem dois milhões de seguidores a Vanessa é maravilhosa não tem tem problema tem problema tem um problema e acho que esse ponto das mídias sociais atrapalham muito essa falsa impressão e a gente eu acho que tem é importante a gente também passar que a gente é vulnerável né Vanessa eu eu tive um problema já falei no primeiro bloco recentemente vocês duas eu já comentei sobre isso e às vezes que eu falei ó fui num psiquiatra tinha que tomar remédio para me ajudar a sair desse problema as pessoas falavam assim meu Deus eu achei que era só comigo sabe quantas pessoas me falaram isso meu Deus eu achei que era só comigo cara assim 30 pessoas então o problema que eu tive que graças a Deus eu consegui superar eu ajudei só falando ó eu tive um problema e eu tive que tomar remédio de um psiquiatra e eu não sou louco por conta disso e as pessoas não são loucas por conta disso as pessoas precisam entender que a gente vive momentos difíceis a gente vive excesso de informação a gente vive mídia social a gente vive um pós-pandemia que foi traumático para todo mundo a importância de passar essa vulnerabilidade também para as pessoas sim é olha a gente é de verdade né e sejamos de verdade lamentavelmente a gente percebe até pelas mídias sociais que muitas pessoas estão alienadas alienadas no que nas crenças e padrões que eles já vem trazendo e que isso sempre existiu mas que nas redes sociais isso ficou evidente antes tudo isso já acontecia só que antigamente as pessoas iam para clínicas psiquiátricas e eram internadas eram afastadas da sociedade hoje não hoje inclusive as redes sociais são até uma terapia para pessoas que sentiam sozinhas eu vejo pessoas que acabam se sentindo mais felizes que criaram ali um grupo de amizade por exemplo no facebook da vida e que consegue se comunicar com pessoas de outros países o que eu vejo é a gente não pode generalizar né nessa questão da generalização com as redes sociais elas têm o seu aspecto positivo o aspecto negativo assim como nós que temos os nossos lados luz e sombra ser vulnerável é do ser humano só que infelizmente existiram aí super homens super mulheres grandes super heróis em que a gente se mostrar essa vulnerabilidade vamos passar a imagem de fracos incompetentes não eficientes e isso acaba atrapalhando ao processo que aquela pessoa pode ter ali aquela luz no final do túnel então se ela não tiver um ponto de apoio uma ponte eu sempre falo eu sou uma ponte o que você é vanessa eu sou uma ponte se a pessoa precisar ela vai ter ali uma mão amiga para ajudar a ir para outro lado essa questão de ser vulnerável ela vem porque também porque as pessoas têm ainda um péssimo hábito de julgar e comparar todo mundo quer ser juiz todo mundo compara um com o outro as crianças hoje elas falam assim eu tenho para eu ser bom eu tenho que ser igual o jogador de futebol xpto para eu ser ruim eu tenho que ser igual ao outro a porque o meu time é melhor que o outro tudo começa numa questão de competição e isso começa dentro de casa com a educação familiar porque os pais eles dão aquilo que eles podem dar da melhor forma só que ao ter filhos por exemplo começa na infância eu tenho que ter consciência dos papéis que eu quero desempenhar ali e eu vou tentar de alguma forma é mitigar dando o que princípios e valores para aquela criança para não se tornar um adulto inconsequente dentro dos condomínios quando alguém vem tem ataques de fúria né eu tenho amigos que foram é o morador arremessou um laptop na cara dele o outro quebrou uma cadeira o outro partiu para porque ele tem uma dor enorme e ele tem que estravatar ele acha que o síndico aí entre os síndicos que eles estão lá para serem ali sacos de pancada então as redes sociais é o que eu falo eu eu não generalizo eu entendo que tem um lado positivo o lado negativo é aquilo lá né qual lobo você alimenta o bom ou ruim estão nas redes sociais eu por exemplo eu crio movimentos nas redes sociais eu já ajudei muita gente ali a enxergar uma luz no final do túnel eu não teria conseguido se não fossem as redes sociais né eu lido muito com a questão da espiritualidade eu entendo que a gente não pode cuidar só do corpo físico né e mental é tem que ter o lado espiritual físico mental tem que ter ali toda a sua seu sistema funcionando adequadamente eu entendo mais a falta de fé e a falta de amor ao outro você mostrar que é muito amoroso por exemplo as pessoas já acham que é vulnerabilidade não é amar não quer demais vamos amar vamos o mundo está nisso por falta de eu falo que é uma palavrinha única desamor é você desacreditar para você ter uma base quando eu entro nos condomínios eu trago lá os meus princípios e valores que eu vou trazer eu trago lá desruptura de crenças limitantes de gestões que passaram a pessoa olha e fala que isso eu falo bom todos os senhores aqui se acostumaram com padrão de gestão e eu para implementar o meu preciso de três meses aí eles olham e falam que louca eu falo é então então é desruptura de padrões é tentar ver diferente né você falou uma coisa que louca e eu falei anteriormente que eu não era maluco que não eu sou maluco você é maluco todo mundo é maluco de perto quando a gente chega de perto todo mundo é maluco todo mundo tem inseguranças todo mundo tem medos então acho que esse é um ponto importante você que tá vivendo um problema você que vive um problema e acha que eu tenho medo disso eu tenho todo mundo tem medo sem inseguranças tem dificuldades então é muito importante você ter essa ciência e ajude essas pessoas também disseminando o nosso programa compartilhe nosso programa com o máximo de pessoas possíveis estamos na condi tv no youtube e no condomínio é e aí a falar condomínio informal no condomínio condomínio informal é o outro programa no condomínio em pauta assista também assistam também que é muito bom vai quinta-feira não é toda quinta-feira meio dia e nós estamos também nas plataformas de podcast com o condomínio em pauta que você pode ver bloco um bloco dois e também um especial com cases também tem uma coisa muito comum com síndico acontecendo não só com síndico mas também com síndico que é o burnout né e também é uma porta de entrada para caminhos mais perigosos sim sim porque a pessoa entra num processo de auto cobrança né de uma rigidez muito grande consigo mesmo que nunca tá bom nunca tá bom nunca e aí começa acumular funções acumular funções lembra que eu falei a gente tem programas lá de trás e muitas vezes um programa lá de trás tá fazendo essa pessoa não não conseguir reconhecer que ela tem limite que ela é humana simplesmente é humana então parar né a vida da gente é um equilíbrio o trabalho é super importante eu amo trabalhar amo o que eu faço mas é muito importante a gente ter o equilíbrio entre trabalho, lazer, família, social, atividade física a gente precisa criar né um mecanismo de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida e eu queria voltar um pouquinho no que você falou que achei bem importante que a gente tava conversando sobre a vulnerabilidade além da neurolinguística além da neurolinguística eu trabalho com a neurosemântica que é a continuação da neurolinguística e o Michael Hall que foi o criador ele trouxe pra gente um padrão que é uma técnica muito legal e é simplesmente o fato de você aceitar uma emoção que você não suporta porque tudo que você resiste persiste né então se eu aceito a minha vulnerabilidade vulnerabilidade eu relaxo então eu posso encontrar recursos maneiras de lidar com essa vulnerabilidade de uma forma diferente e como é que essa técnica simplesmente se dê permissão você sozinho né síndico ou qualquer outra pessoa vai lá coloca as mãos eu me dou permissão pra sentir por exemplo raiva porque a raiva me ajuda a definir onde é o meu limite e onde o outro não pode entrar né a gente essa barreira do eu e o não eu ou a tristeza eu me dou permissão pra sentir tristeza porque ela me mostra o que é importante que quando a gente dá permissão a nossa mente relaxa porque ela não precisa mais ficar gritando com aquela emoção você tira a culpa né porque sei lá você tá aqui você faz alguma coisa pra mim eu tenho vontade de te matar não é pecado ter vontade de matar alguém e você já teve eu já tive você não vai matar matar alguém é um pecado óbvio mas ter a vontade de pegar eu queria dar um tiro na cabeça dessa pessoa e tá tudo bem né e daí a pessoa começa a se culpar nossa que vergonha vontade que eu tive não sei o que você teve vontade não tem problema ter vontades né vou pegar outro gancho daí né na PNL isso a gente chama de meta objetivo meta é maior 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 que acima de então quando você fala quero matar alguém a pergunta é se você puder se você não vai mas se você puder se o que isso traria de bom às vezes a pessoa falar eu ia me sentir realizando com justiça né livre daquela pessoa livre tá e se você conseguisse fazer isso o que isso traria de bom pra você ah eu ia me sentir respeitado e aí a pessoa percebe que no fundo no fundo a única coisa que ela tá buscando é respeito e aí se você tá buscando respeito e tivesse uma outra maneira maneira de você conseguir se sentir respeitado sem necessariamente ter que matar alguém você gostaria de conhecer a nossa mente é muito criativa Ricardo ela se abre e aí você começa a buscar outras maneiras de se sentir respeitado de não permitir que o outro invada no seu espaço sem necessariamente ter que cometer algo que geraria culpa até no pensamento não sei se isso fez sentido é muito legal a gente se conhecer é isso eu acho que tem três coisas e aí vou trazer pra Vanessa primeiro é autoconhecimento acho que isso é super importante e respeito ao autoconhecimento né então você se respeitar que quando alguém por exemplo é um exemplo tá quando alguém te faz alguma coisa de errado você tem vontade de matar se respeita você tem vontade pronto óbvio você não vai pegar e vai matar não tem problema nenhum ou ah o cara achou uma mulher bonita você não traiu a sua mulher porque você achou uma mulher bonita isso faz parte do ser humano então é respeitar porque também a as as religiões né fizeram muita questão do pecado 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 né e a pessoa se culpa muito por pecados que na verdade pensamentos que não são pecados na minha opinião então as religiões também ajudaram um pouco essa questão de 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 a gente se sentir três morais e eu tô falando mal de uma religião tô falando de um dia tô generalizando as religiões é e um outro ponto é a gente também se você não se respeita não coloca limites fronteiras aquele negócio vai crescendo dentro de você vai crescendo e não nasce aí tá e aí vem com uma doença psíquica sim algo nesse sentido então se você passa também por uma doença psíquica ou passou que você tem aprendizado né que você aprenda com ela e que você mude a sua vida então geralmente as pessoas que passam por esses momentos e conseguem passar por eles falam assim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida porque eu refleti e refiz um novo caminho tem um filósofo que eu gosto muito que é um filósofo indiano que é o osho que ele fala o seguinte é a pessoa só só vive realmente se ela morre uma vez que óbvio não é morrer fisicamente é psíquicamente né entrar numa depressão forte rever os valores algo nesse sentido então eu acredito muito nisso e por fim já trazendo aqui a questão de do síndico conseguir se organizar né porque eu vejo muito síndico falando assim nossa eu tenho telefone o dia inteiro nossa eu tenho não sei o que se organizar pra não cair numa doença psíquica é isso olha eu falo muito no mercado assim nenhum nenhum CNPJ vale um AVC porque que nenhum CNPJ vale um AVC porque o síndico ele tem que se respeitar pra você querer que o outro te respeite você tem que se autorrespeitar e o limite e a forma ela já se mostra quando o síndico se respeita ele tem que saber que eu quero um cliente mas será que esse cliente é bom pra mim eu posso tentar criar vários movimentos pra tentar ficar no condomínio mas tem um limite né e ele tem que entender esse limite e como é que ele sabe esse limite conheça-te a ti mesmo né e olha já é um grande desafio se conhecer e às vezes a gente fica esperando a resposta do outro mas a resposta ela tem que partir da gente né essa questão que a gente traz aqui no nosso programa de hoje que tá fantástico inclusive né ela é bem importante quando a gente quando a gente se conhece mais do que querer saber o que a gente quer é saber o que a gente não permite também né e quando a gente tiver uma raiva um sentimento que não é tão legal aceite ele ele tá lá você não vai você não vai estirpar qualquer tratamento que você fizer você não vai estirpar os sentimentos bons e ruins você vai ter que controlá-los por isso que eu falei da questão do lobo ai qual lobo você alimenta o bom ruim ai eu sou o lobo bom não você vai ser o lobo que você alimentar todos temos a sombra luz e sombra é a dualidade do ser humano né todos somos aí ruins e bons eu falo assim nossa eu sou uma pessoa incrivelmente boa mas se eu tiver que mostrar o meu lado sombra não vai ser legal a igreja ela vem eu acho até muito legal nisso que assim a igreja traz alguns freios morais é óbvio que elas também trazem o que os dogmas religiosos que fazem com que a pessoa não abra também a caixinha e fica ali né presa a padrões que nem sempre são tão bons né cada religião tem a sua eu sou ecumênica até por isso porque eu pego o que é de bom em cada uma delas e sigo a minha vida feliz mas é importante nós temos padrões padrões podem ser ressignificados quando a gente fica doente eu acho o máximo e sabe por quê porque a oportunidade que a gente tem de revisitar os nossos cômodos internos é oportunidade que a gente tem que o universo nos nos dá de falar assim agora já que você não parou por bem você vai parar por mal e agora você vai se curar como ninguém se cura estando feliz e feio e como né as pessoas precisam de movimentos né fala assim ah aprendeu a aprender o amor nada e vai deixando passar e muita coisa está errada vai deixando passar quando vai ver é o que ela falou a bola de geneve está assim oh meu Deus estou cheio de problemas mas a gente precisa disso são essas questões de pontos de partida renascimentos grandes renascimentos eu falo muito da fênix né é o momento que a gente ressurge das cinzas obviamente tem pessoas que aprenderam a lição melhoraram criaram movimentos evoluíram ah tem outras que não e paciência cada um só dá aquilo que tem mas é um momento de introspecção é o momento de revisitar os cômodos e todos devemos passar por isso eu falo o seguinte ah quantas vezes você parou para escrever né hoje ninguém pega o laptop pega o celular coloca lá o que que eu gosto hoje quem é Vanessa hoje o que eu gosto o que eu quero pra mim daqui a um tempo e assim nós não temos o futuro futuro não existe o passado não existe e o dia mais importante é hoje qual é a melhor hora agora ansiedade excesso de futuro depressão excesso de passado quando a gente tem a tomar consciência uma tomada de consciência de que o dia mais importante é hoje de que a situação mais importante é hoje de que o vestido mais lindo eu vou usar hoje não vou esperar o dia de amanhã tudo funciona muito bem mas é um aprendizado é repetição a gente só aprende repetindo isso que sejam padrões bons porque se eu não ressignificar os meus padrões eu vou sempre repetindo padrões ruins e eu digo vou dar minha última participação porque a gente se alongou bastante não vou nem fazer hoje o aplicando a divertência e vou deixar vocês darem a parte final de vocês mas tem também a questão que na minha visão isso já é provado cientificamente o esporte né o quanto o esporte é importante eu estava lendo uma revista recentemente uma revista científica americana que ela dizia que quem está em depressão e faz eles fizeram três grupos pegaram três grupos de depressão fato científico americano uma não fazer não fez esporte a outra fez esporte moderado e a outra fez esporte pesado pesado que eu digo um esporte pelo menos seis semanas 50 minutos entre o grupo 1 e o grupo 3 a diferença de melhora foi 67% é considerado absurdo então eu acho que a questão do esporte é crucial alimentação é muito importante também então o que você come se você comer muito doce tomar muita álcool todo mundo gosta de uma cerveja não tem problema todo mundo não mas muita gente tomar um pouquinho mas tomar todos os dias bastante isso deprime o corpo também drogas deprime o corpo então a importância de alimentação e no autoconhecimento eu indico muito a questão de literatura né você lê eu acho que é muito importante você hoje tem livros espetaculares de filosofia de psiquiatria bom psicologia um monte de coisa de PNL também psicologia positiva que você faz terapia com os livros também eu acho que é um ponto importante diário né um hábito diário né um hábito diário que te acalma também aumenta a qualidade do sono porque o sono é quem lembra da pirâmide de Maslow né sim o sono exato o sono é crucial então quem não dorme bem não fica bem é uma dos pontos que eu que eu que eu tive esse problema aqui é de saúde mental foi a questão do sono eu tava dormindo muito pouco então eu passei seis meses dormindo muito pouco e a outra coisa é verificar a saúde física né porque muitas vezes você tá com um problema de coleção esterol você tá com um problema de baixo hormônio e aí tudo vai influenciando então fazer um check-up anual é mais do que necessário essas são as minhas dicas finais deixo as suas dicas finais e depois da Vanessa pra gente terminar o programa eu achei bem interessante você mencionar a pirâmide de Maslow né porque é uma das bases que a gente trabalha na neurosemântica as pessoas buscam de um modo geral Ricardo a autorrealização e a autorrealização tá lá no topo da pirâmide você não consegue chegar lá se você não passar pelas outras e o que a gente aprende muitas vezes é tentar suprir a necessidade de uma das dos platôs da pirâmide com outra exemplo necessidade de afeto eu vou lá e como chocolate chocolate alimento tá na base da pirâmide nunca vai suprir vai daquele aquela descarga né de neurotransmissores que os neurotransmissores é o que fazem a gente ir para um lado ou para o outro né tanto que o esporte ele produz em neurotransmissores muito legais alimentação saudável também o sono produz neurotransmissor que faz quase que entre aspas tá muito simplicamente simplicamente falando é traz aqueles neurônios neurotransmissores que fazem a limpeza nos seus campos você falou uma coisa desculpa te derrubei mais importante o esporte é uma coisa que te libera hormônios prazerosos mas ele muda seu corpo para o prazer diferente do chocolate e das drogas que te dão uma uma excitação e depois você tá aqui ele te joga pra cima então é gostoso no primeiro momento e depois no segundo momento ele te baixa mais ele te piora e te vicia porque ele não é aquilo que precisa pra suprir a necessidade da pirâmide né então assim o sono ele realmente é muito importante pra você limpar todas as suas conexões neurais através dos neurotransmissores que são liberados só à noite então é muito importante ter uma qualidade de vida as pessoas falam de qualidade de vida de uma maneira muito superficial hoje e autoconhecimento também autoconhecimento não é essa coisa de ficar falando não autoconhecimento é você perceber em você né como você reage em determinadas situações como você tá respondendo diante de um assunto e o que você precisa fazer pra agir de forma diferente né é muito importante essa percepção de si mesmo tem um escritor norte-americano já faleceu Stephen Covey né ele fala da lei do 1090 10% são fatos acontecem você não tem o que mudar caiu uma xícara quebrou fato 90% 90% é o significado que você deu pra aquilo que aconteceu então a gente tem no nosso poder os 10% não mas os 90% que bastam totalmente no nosso poder e tem a ver com o que? com os significados que a gente cria dentro de nós a partir dos programas que nós tivemos durante a nossa vida toda muito obrigada então minha dica é essa se conheça de verdade muito obrigado pela participação muito rica Vanessa suas suas sua dica final olha minha dica final eles falaram bastante aqui sobre as modificações que a gente pode fazer na nossa vida né física mental e eu obviamente vou trazer as questões aqui espirituais né eu acho que se a gente não tiver esse triângulo esse tripé de saúde física mental e espiritual a gente padece né padece e padece muito feio é a gente só tem essa vida aqui pra poder fazer a diferença é esse corpo é o nosso templo né eu falo que onde a gente estiver o nosso templo vai junto então quem não cuida da questão física quem não cuida da psique não é quem não procura efetivamente ter a humildade de revisitar os cômodos ressignificar aquilo que é a nossa história porque se eu tenho uma dor é porque algo ali tá doendo tá machucando e tá na hora de cuidar e assim a cura é de cada um a gente pode ter ali auxílio terapia médicos personagens treinos uma infinidade de pessoas que podem pegar a gente e dar a mão mas se a gente não quiser se a gente não a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado né se a gente não tivesse a consciência quântica de que todas as ações elas dependem da gente e que a gente só tem essa vida pra resolver e aqui ninguém tá de férias né ninguém está nessa vida de férias e que a gente precisa efetivamente criar os melhores movimentos pra uma evolução e essa evolução ela tem que ser uma evolução saudável a gente não serve pra nada né eu sempre falo isso a gente tá aqui é que nem o bobo da corte tá aqui que nem o boneco do posto só criando movimentos e não trazendo consequência nenhuma resultado nenhum então vamos aproveitar a oportunidade que nós temos todos os dias todos os dias quando a gente acorda respirando de fazermos as diferenças aonde? na nossa vida em primeiro lugar porque quando a gente cuida da nossa casa a gente consegue cuidar da casa do outro e aí meu recado pros síndicos quando a gente é organizado cuida da nossa saúde a gente tem sim como trazer movimentos nas redes sociais mostrando que é de verdade né aquilo que é de verdade sem fantasia nem nada por isso conheça-te a ti mesmo obrigada pela participação hoje aqui esse programa foi muito legal duas convidadas especiais assunto muito importante compartilhe o máximo de pessoas possíveis porque informação também salva vidas estamos também nas plataformas de podcast com condomínio em pauta inclusive com extra de cases especiais pra vocês nos vemos semana que vem com mais um programa com informações importantes pro seu condomínio ou pros condomínios que você faz a administração até semana que vem e aí